Imaginem só uma batalha épica. De um lado, a força implacável do tigre siberiano. Do outro, a fúria colossal do urso grizzly. Quem será que sairia vitorioso dessa luta? Essa é uma pergunta que ecoa na mente da galera há séculos, né? Os dois bichos são verdadeiras máquinas de combate, cada um com suas próprias armas e estratégias. Nessa jornada, vamos mergulhar de cabeça no mundo desses predadores. Se preparem para descobrir quem reina absoluto nesse embate de titãs. O tigre siberiano, um felino majestoso que espreita nas florestas congeladas da Rússia. E o urso grizzly, o senhor absoluto das montanhas e rios da América do Norte. Esses animais despertam aquele instinto selvagem que a gente guarda lá no fundo, né? Mas e aí? Quem levaria a melhor em uma briga? Para responder a essa pergunta, a gente precisa ir além da força bruta e analisar a ciência por trás desses predadores. Vamos juntos desvendar os segredos da natureza e coroar o verdadeiro rei da selva. Nas terras gélidas da Sibéria, onde o inverno transforma tudo em um mar branco, o tigre siberiano reina absoluto, o maior felino do mundo, um espetáculo da natureza. Os machos podem chegar a uns 3 metros de comprimento. Impressionantes 300 quilos de puro músculo e fúria. Um manto de listras laranja e preto que se fundem à mata densa. Sob a neve, ele se move em silêncio. Seus sentidos são tão afiados quanto suas garras. Na taiga, ele é o mestre incontestável. Do outro lado do mundo, nos picos rochosos e vales verdejantes da América do Norte, o urso grizzly reina supremo. De pé, nas patas traseiras, ele se transforma em um gigante de 3 metros de altura, impondo respeito. Um colosso de músculos pesando até 600 quilos é muita coisa. Sua pelagem varia do castanho claro ao quase preto, camuflando-o na mata fechada. Mas são suas garras que causam arrepios, longas, curvas e afiadas como facas, prontas para o combate. O urso grizzly é um animal onívoro, o que significa que ele manda ver em tudo, desde frutas e raízes até peixes e carne. Nas montanhas e florestas, ele é o monarca absoluto, o senhor da natureza selvagem. Tigre e urso, dois animais incríveis, moldados por milhões de anos de evolução. Cada um adaptado ao seu cantinho no mundo, com suas próprias estratégias de sobrevivência. O tigre, mestre da furtividade e da emboscada, um caçador silencioso e letal. O urso, a força bruta personificada, um gigante destemido pronto para enfrentar qualquer parada. Ambos, predadores de topo em seus domínios, no topo da cadeia alimentar. O tigre, nas florestas densas, aprendeu a se mover como um fantasma, surpreendendo suas presas. O urso, nas montanhas e planícies, desenvolveu a força para enfrentar qualquer desafio, um verdadeiro trator da natureza. Imaginar esses dois titãs frente a frente é de arrepiar, né? No extremo leste da Rússia, onde o inverno transforma a paisagem em um cartão postal congelado, o tigre siberiano reina absoluto. As florestas de taiga, com suas árvores coníferas e temperaturas de congelar até pensamento, são o seu lar, doce lar, um reino de beleza selvagem, onde sobreviver é para os fortes. Sua pelagem espessa o protege do frio extremo, um verdadeiro casaco de pele natural. Suas patas largas, que mais parecem raquetes de neve, permitem que ele se mova com facilidade na neve profunda, um verdadeiro mestre do equilibrismo. A taiga é um ambiente desafiador, mas o tigre siberiano a domina com sua força, inteligência e ferocidade. Um exemplo para todos nós. Do outro lado do mundo, do Alasca às montanhas rochosas, o oeste da América do Norte é o quintal do urso grizzly. Um gigante que percorre montanhas, florestas e rios. Um símbolo da força da natureza. Os ursos grizzly são encontrados em tudo quanto é canto, desde as encostas íngremes das montanhas até as costas rochosas, mostrando sua capacidade de adaptação. Eles são animais versáteis, capazes de encontrar comida em qualquer lugar, um verdadeiro exemplo de sobrevivência. Sua capacidade de se adaptar a diferentes ambientes e encontrar comida em qualquer lugar é crucial para sua sobrevivência. Um mestre da versatilidade. Caçador solitário. O cardápio do tigre siberiano. Nas profundezas da taiga, o tigre siberiano leva uma vida solitária. Um lobo solitário da floresta. Sua dieta consiste basicamente de grandes animais, como veados, renas, javalis e alces. Um verdadeiro banquete da selva. O tigre siberiano é um mestre da furtividade. Um verdadeiro ninja da natureza. Com um bote rápido e preciso, ele usa suas presas afiadas para abater a presa. Um golpe certeiro e fatal. A carcaça da presa pode alimentar o tigre por vários dias, garantindo sua sobrevivência no reino gelado. Oportunista voraz. O cardápio do urso grizzly. O urso grizzly é o rei do mandabrasa. Ele come de tudo um pouco, adaptando sua alimentação à disponibilidade de recursos. Na primavera, depois de um longo sono de beleza durante o inverno, os ursos grizzly acordam famintos e se alimentam de plantas, insetos e carniça. Um verdadeiro café da manhã de rei. No outono, os ursos grizzly já estão de olho no inverno e se preparam para hibernar, comendo tudo o que podem, principalmente alimentos ricos em calorias, como pinhões, nozes e, o prato principal, salmão. Sua capacidade de explorar uma variedade de fontes alimentares é fundamental para sua sobrevivência. Um verdadeiro mestre da adaptação. Os solitários da taiga. O comportamento do tigre siberiano. Nas florestas silenciosas da taiga, o tigre siberiano vive uma vida solitária. Um verdadeiro ermitão da natureza. Ele percorre seu território, evitando contato com outros tigres, exceto na época de reprodução, quando o bicho pega. Para marcar seu território e mostrar quem é que manda, o tigre siberiano usa uma combinação de sinais visuais, olfativos e sonoros. Um verdadeiro código secreto da selva. Ele arranha árvores, faz xixi por todo lado e deixa excrementos em locais estratégicos. Um verdadeiro mapa da mina para os outros tigres. As fêmeas criam seus filhotes sozinhas, ensinando-lhes as artes da caça e sobrevivência na taiga. Um verdadeiro curso intensivo de sobrevivência na selva. Nomadas oportunistas. A vida social do urso grizzly. Ao contrário do tigre, o urso grizzly é um bicho mais sociável, principalmente durante a época de reprodução e em locais com fartura de comida. Um verdadeiro bloco de carnaval na floresta. A hierarquia rola solta entre os ursos grizzly, com os machos dominantes tendo acesso privilegiado à comida e às fêmeas. Um verdadeiro camarote VIP da natureza. Os ursos grizzly se comunicam entre si usando uma variedade de sons e gestos. Um verdadeiro show de interpretação. A capacidade de tolerar a presença de outros ursos em áreas com fartura de comida é crucial para o sucesso do urso grizzly. Um verdadeiro exemplo de convivência pacífica. A Mordida Brutal A força do tigre siberiano Na imensidão da taiga, a mordida do tigre siberiano é uma arma letal. Um verdadeiro tiro de canhão. Seus músculos maxilares geram uma força absurda, capaz de esmagar ossos como se fossem biscoitos. É de dar medo. Os dentes caninos do tigre, longos e afiados como facas, são projetados para perfurar a carne da presa com precisão cirúrgica. A mordida, rápida como um raio, visa o pescoço, a coluna vertebral ou a traqueia. Pontos fracos que garantem uma vitória rápida e eficiente. Ao abater presas como alces e javalis, o tigre siberiano demonstra a força descomunal de sua mordida. Um verdadeiro rei da selva. Abraço fatal As garras do urso grizzly As garras do urso grizzly são ferramentas assustadoras. Um verdadeiro canivete suíço da natureza. Diferentes das garras retráteis de um felino, as garras do urso grizzly são mais longas, mais grossas e estão sempre de fora, prontas para o combate. Em uma luta, o urso grizzly usa suas garras como armas mortais. Um verdadeiro show de horrores. Seja para desenterrar raízes, derrubar árvores ou enfrentar um oponente, as garras do urso grizzly garantem a ele uma vantagem brutal. Dança de gigantes Estratégias em combate O urso grizzly aposta em um combate direto e brutal. Um verdadeiro tanque de guerra. O tigre siberiano usa sua agilidade para desferir golpes rápidos e precisos. Um mestre das artes marciais. Golpes fatais Analisando as vantagens Em um combate entre o tigre siberiano e o urso grizzly, cada golpe pode ser o último. A vitória depende da capacidade de explorar as fraquezas do oponente. O urso grizzly, com sua força descomunal e resistência, leva vantagem em um confronto direto. Suas garras longas e curvas representam uma ameaça constante para o tigre siberiano, que precisa ser ágil. Um abraço do urso grizzly pode ser fatal, esmagando ossos e incapacitando o felino. O tigre siberiano compensa com sua velocidade, agilidade e mordida fatal. Duelo de Titãs Quem sairia vitorioso? Quem sairia vitorioso em um duelo entre o tigre siberiano e o urso grizzly? A resposta é complicada e depende de vários fatores. Não tem um vencedor garantido nesse embate. O resultado dependeria do tamanho, experiência, lugar da luta e vontade de lutar até a morte. Em um lugar aberto, a força do urso grizzly poderia dar a vitória a ele. Seus golpes poderosos o tornariam um adversário e tanto. Em uma floresta fechada, a agilidade do tigre siberiano daria vantagem ao felino. Um ataque rápido e preciso poderia acabar com a luta em segundos. No final, o duelo é um exemplo da força e diversidade da natureza. Cada animal representa o topo da evolução em seus ambientes. Respeito aos gigantes Tanto o tigre siberiano quanto o urso grizzly merecem nosso respeito e admiração. São símbolos de força, inteligência e resistência. Infelizmente, enfrentam ameaças crescentes devido à ação humana. Cabe a nós garantir que futuras gerações possam admirar sua beleza e força. Proteger seus habitats e combater a caça ilegal são essenciais. Que nossa admiração se transforme em ações para protegê-los.